Beleza, tá acontecendo aqui uma coisa meio que inusitada. Temos uma batalha de anquilossauro contra um estegossauro, que acabou de ser eliminado, aliás. Sério, dois herbívoros brigando, por essa é muito inesperado, na moral. E bom, galera, estamos aqui novamente no nosso safari, no nosso vale encantado. Já temos aqui o touro caçando. Nossa! Nossa, já ali deu o ataque e eliminou. Caraca, galera, próximo aqui aos parasaurolófos, aliás. E bom, saca só como é que está o nosso vale agora. Ele está mais amplo, essas árvores aqui estão dominando tudo. Está uma loucura. Deu uma outra chuvinha ali e acabou que deu uma pequena imundação até. Vocês podem ver que os lagos estão bem maiores agora. A gente perdeu aquele rio, mas vocês podem ver que está bem grande aqui. E bom, galera, pedidos de vocês, então, antes que eu me esqueça, a gente tem uma manada de quentrossauros, ao qual vamos ter aí... Oita! Mais uma briga aqui de herbívoros. Caraca, galera. E dessa vez, quem vai duelar é o amendoim, o sinistro amendoim. Vamos ver. Olha, estão em volta aqui de uma árvore até. Desistiram. Beleza. Não vai ter luta, galera. O cara percebeu que lutar contra o amendoim é uma derrota certa. Sem briga. Nada de brigar, viu? Está, se separaram ali, beleza. E bom, pedidos de vocês, então, nós temos o quentrossauro com o nome de Pierce. E nós temos também três megalossauros com o líder chamado de Wolf. Ou lobo, né, em inglês, no caso. Olha só que legal. Tá sendo aqui fabricado, já estão todos prontos. Eu até vou liberar pelo ar os quentrossauros. Vou colocar todos aqui bem longe agora, pra deixar eles mais afastados. Vocês até falaram pra eu fazer isso. Então, eu vou esperar aqui. Vou liberar só esses aqui, ó, pela frente. Aí esses outros eu libero pelo ar lá pro lado, ok? Eu tô olhando aqui por cima. Nós temos o anquilossauro ferido. Nós temos aqui aquele estegossauro que faleceu. Temos aqui um paquirinossauro ferido. Desse lado aqui nós temos um galimimus que foi pego pelo tiranossauro rex. Nós temos o galimimus que foi pego pelo carnotauro. É, pelo que parece aqui, ó, tá bem amplo o nosso problema. E a gente acabou de ver aqui um monolofossauro caçando um galimimus. Que agora ele foi pego. Vamos dar uma olhada mais pra cá. Nosso parque tá muito grande, galera. Sério, olha isso. No quesito DT dinossauros. Estão bem espalhados. Eu sei que a grande maioria tá aqui. Mas até que a gente tem bastante dinossauro por toda a ilha. E, bom, nós temos aqui um alossauro que acabou de ser incubado. Vamos liberar pelo ar. E vamos colocar ele pra aterrorizar aqui esse lado da ilha. Só pra atrapalhar ali o território do carnotauro. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o ambiente. Nós temos aqui o Marte que está passeando aqui. Olha só, um ceratossauro acabou de caçar aqui um amargasauros. Ih, o rex tá atrás aqui desse aqui. Corre, pequeno. Corre. Vai a toda velocidade. Ih, o rex tá muito atrás. E o amargasauros tá desesperado, coitado. O rex, tipo, não tá caçando. Ele tá, tipo, aterrorizando. Tá atrás mesmo. Tá, correu pra lá. Beleza. Não. Voltou. Deu um grito. Nossa, o outro seu correndo aterrorizado também. Tá. Tá farejando. Ih, galera. Eu tô com medo aqui, sério. Ele tá próximo a um grupo bem grande até de amargasauros. Uma família. Será que vai caçar? Vamos ver. Não, acho que não. Bom. E eu acho também que a gente tá cheio de carnívoros, né? Eu só coloquei aqueles megalossauros ali porque, de repente, os megalossauros podem, sim, atacar os ceratossauros. E a gente vai ter uma briga aí entre eles de carnívoros de médio porte, no caso. Então, eu achei que era uma boa ideia. E aqui a gente tá tendo batalha de cerato versus cerato. Ó, se atacaram aqui. E é pela liderança ainda. Vamos ver. Ó, atacaram de novo. 83. E 96. 97. Ó, o líder conseguiu. Botou pra correr. Ficou meio machucado, mas tá de boa ainda. Perfeito. Ó, já estamos presenciando altas batalhas. Eu só não posso esquecer de nomear, né? Esse aqui de Pierce. Aí, ó. Pierce. Perfeito. Tá aqui de boa. Ó o tamanho dele. Claro, porque esse aqui é especial, né? É o nosso dinossauro do acampamento Jurássico. Parece um filhotinho, galera. É o filhotinho, galera. Na moral. Olha isso. É o filhotinho, galera. Temos aí o pai que entra com os filhotinhos. Aí, estão correndo pra lá, galera. Saíram vazados. Não sei por quê. Eu acho que, de repente, o megalossauro já chegou aqui. Eu acho que já, na verdade. Ele deve estar por aqui, ó. Lá tá ele, ó. Ó o megalossauro aqui. E já que ele tá sozinho, vamos colocar o nome de Rolf, porque é o lobo solitário. Tá aqui, camufladão ainda, ó. Verdaço. Parece até um dragão, não parece? Tá camuflado aqui. Parece o Wyver, velho. Só faltou as asas nele, sério. Sei lá, essa cabeça aí do megalossauro me lembra muito o dragão mesmo. E olha aqui o que eu presenciei de longe. Nós temos o touro encarando um estegossauro. E tá tendo luta de anquilossauro versus anquilossauro, mas essa aqui é mais interessante. Ó, já gritou. Deu ali a mordida. Caraca, eliminou. Caraca, eu achei que esse estegossauro ia durar mais, sério mesmo. Temos aqui alguns galimimos saindo correndo. Será que tem algum predador aqui em volta? Bom, eu não vejo nada. Até a gente pode consultar aqui. Não. E o megalossauro aqui, ele parece que tá expandindo o território. Eu só vou ter que ficar de olho pra ver se eles vão, né, tentar lutar, né, o Carnotauro e o Mega. Mas eu acho que não. Ó o território dele aqui, ó. Interessante. Já demarcou ali até. E aqui, pelo que eu vejo, é a galera. Ó a galera aqui, velho. É muito dinossauro. Eu sei, galera. Eu sei que é pra deixar espalhado e tudo. Vocês falam nos comentários. Mas é que eu deixo espalhado, galera. Alguns voltam pra cá até. E ó, tá bem espalhado se vocês forem ver. Claro que faltam uns aqui assim, ainda. Mas isso depende dos dinossauros. Não depende de mim. Eles têm que ficar andando também pros outros lados, né. E até é bom que de repente alguns aqui migram, como aconteceu com esse grupo ou manada gigantesca de galimimos. Eles estavam lá e migraram pra cá. Então pode acontecer de outros migrarem. E a ideia, né. Deles migrarem em si. Não é apenas eu tacar eles pra lá, no caso. Oh, entendi. E esse galimimos aqui, ele tá se comunicando ali com outro. Eu até nem sei se tem um líder aqui nessa manada. Eu acho que não. E olha só que legal. Eles estão indo ali para perto daquela ilha. Tem outros migrando aqui. E eu acho que vai ser interessante, de repente, essa ilha, com várias chuvas, ela ficar mais funda. E de repente abrigar outras criaturas. Se é que vocês me entendem. Captaram a ideia? E aqui nós temos Monolofossauro versus Monolofossauro. E também... Opa! Olha só que interessante. Só deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. Eles acabaram de parar de brigar já. Vamos ver aqui. Cadê, cadê? Aqui, ó. Nossa! E não é que a gente tava certo? Olha só, o Mega acabou de eliminar o Cerato. Agora é capaz de a gente ter problema com os Mega ao invés do Cerato. Tem um Cerato aqui. Eu nem sei quantos Ceratos existem ainda. Eu acho que não muitos. Pelo menos uns dois ou três. Tá, a manada veio pra cá, beleza. Vamos ver... Olha o território desse aqui. Caraca, olha isso! Esse aqui é aventureiro, velho. Esse é aventureiro. Tudo bem que isso aqui comporta não só ele, mas todos os outros Galimimos, no caso. Mas vocês podem ver até onde os Galimimos vão, ó. Território é gigante pros Galis. Eita, nossa! Vamos ver aqui. Será que vai ter uma caçada? Eu acabei de ver aqui um... Opa, Kentro! Não! Foi muito rápido, galera. O Ceratossauro eliminou um Kentro. Nem deu pra ver. Muito rápido. E beleza. Tem que ficar mais de olho aqui. Tem que ficar mais atento. Tá difícil, galera. Tá difícil. Eu só tô feliz porque o nosso Brachiosauro ainda está livre e feliz aqui sozinho. Tá solitário, né? É uma coisa triste, mas pelo menos não tá sendo caçado. Temos aqui um Kentro correndo. O que houve, Kentro? É o Mega? Tem aqui, ó... Ó, um Galimimos aqui, ó. Ih! Pelo que parece, vai chover. Será? Ficou escuro de novo. Vamos ver se vai vir outra chuva. Ó, o Pierce tá aqui. Não sei porque o Pierce foi de lá pra cá. Tinha um laguinho ali, Pierce. Mas tudo bem. Tá certo. Tem que vir pra esse lado, né? Não aqui. Embora seja mais perto, tinha dois predadores. O Carno e o Mega. Que, aliás, acho que irá caçar. Vamos ver. Vou chegar mais perto aqui pra ver o que o Mega tá fazendo. Ele tá... Toda vez que eu olho pra ele, ele tá deitado. Opa! E o Mono tá caçando um Drill. Mais um Drill que vai pro Abate. Vamos ver. Passou aqui perto da pedra. Tá correndo ali. Vai pegar. Ou será que o Drill vai conseguir fugir? Ele pode ser rápido. Ó, lá vai. Ó a velocidade que o cara tá indo. E, pelo que parece, aqui o Marte, que é o Tiranossauro, tá caçando. Pegou. Beleza. Eliminou aqui. E nós temos uma caçada de Tiranossauro. É. Ele acabou de pegar um Pachirino. Mais um que se foi. É. Já era. Foi pego ali. Desprevenido. E ó, a manada correndo mais pra cá por causa da presença do Tiranossauro. É isso que eu quero ver. Migração. Quero migração neste território. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. E tchau. Fui. Não choveu ainda, mas vamos ver o que acontece se chover bastante. Será que teremos lagos maiores? E que podem abrigar vida? Fique atento aí. E, claro, já comente o que você quer ver aqui no Vale Encantado. Fui. E aí E aí E aí